O tema do vídeo de hoje, vestidos outono e inverno 2024, tem cada peça bacana, fica comigo até o final deste vídeo. Pelas minhas andanças na internet, eu vi vestidos de abotoamento frontal. Gente, é muito comum esse tipo de vestido, mas eu reparei que eles vêm com aqueles botõezinhos bem pequenininhos, sabe? Olha, tem muita mulher que não tem paciência pra esse tipo de vestido não, não é mesmo? Mas eu tenho um vestido de abotoamento frontal, que também tem botões pequenininhos assim, sabe o que eu faço? Eu normalmente abro até uma certa parte, que aí fica mais fácil de tirar do meu corpo. Mas eu precisava trazer pra vocês, porque além de tudo, é um vestido que tem um caimento bonito, eu encontrei muito caimento e vazê, tecido natural também, apesar de ser outono e inverno. Gente, o nosso outono normalmente não é um outono frio, vocês concordam comigo? Então é super possível você ter aí um vestido de tecido natural pra usar no outono e tá tudo bem, tá? E ler, eu sou uma mulher mais prática, eu odeio tudo que amarrota, eu sei que tecido natural é amarrota. Pode comprar aí com uma composição de poliéster pra não amarrotar, tá tudo bem também. Mas olha, vestidos de abotoamento frontal é o primeiro vestido de outono e inverno. Olha, é bem interessante, porque normalmente a gente vê esse tipo de estampa primavera-verão. Mas eu vi lojas pra outono e inverno, estampa floral, e olha esse floral, gente, de rosas. É um floral bonito, é uma estampa bem distribuída, é uma estampa mediana, ou seja, até se você for uma mulher acima do peso, é possível usar esse tipo de estampa. Tem formação na parte superior, tem formação na parte inferior, e tem a cinturinha marcada. Isso é legal para equilibrar o corpo, seja um ombro largo, seja uma cintura não tão fina, ou um quadril mega avantajado. É um tipo de vestido que favorece todas as mulheres. E eu gostei dessa estampa. Eu sou meio assim com estampa floral. E vocês? Vocês gostam ou não gostam de estampa floral? Deixa ali nos comentários, meninas, porque eu gosto, mas depende muito da estampa. Essa estampa que eu usaria é uma estampa romântica, leve, suave, em pleno outono e inverno. O mais bacana é que a modelo colocou com uma bota. Olha como nós podemos também pegar esse vestido que tá parado aí, floral, no guarda-roupas, levar ele pro outono e inverno. Colocando uma bota de cano longo, por exemplo. Super possível, tá vendo? Então, segundo tipo de vestido que eu vi, vestido floral. Esse tipo de vestido que eu vou falar agora, eu recebo muita pergunta lá no meu Instagram, arroba leoliveiracruz, me segue lá. Lá eu tenho aberto caixinhas de perguntas semanais, caixinhas para avaliar o seu look. Me segue lá, arroba leoliveiracruz. Vestidos em tule. Gente, não é o mesmo tule armado de uma saia, de um vestido de casamento, tudo bem. Mas é um tule mais contido, ele é transparente. Olha, o que eu falo sobre esse tipo de vestido? Faz sentido pra você? Aonde você usaria? Como? Em que ocasião? É um vestido pra ficar parado no seu guarda-roupas? Ou é um vestido pra você usar com frequência? Isso é importante na hora de você comprar uma peça. E esse vestido em especial, ele tem uma estampa floral com fundo escuro, muito bom pra inverno. Aquele alto inverno, né? Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem tanto frio, mas eu também sei que a mulherada que me segue do sul sente frio. Então, óbvio que um vestido de tule pra você, de repente, baixa a temperatura, não vai ser legal. Mas vestido floral com fundo escuro, se você gosta, é maravilhoso para outono e inverno. Então, eu vi o vestido floral, como eu estou mostrando aqui pra vocês com fundo escuro. E vocês repararam que a modelo colocou com uma bota bem pesada? Pra uma mulher que não quer ter aquela pegada mais inocente, mais menina, mais romântica. Menina não, mas mais romântica, sabe? Mais frágil. Porque, às vezes, as roupas do estilo romântico passam um pouquinho isso, né? Olha como ficou muito bacana o peso dessa bota com este vestido. Prova que todo vestido floral pode ser fundo escuro, fundo claro. No outono e inverno é possível. Temos também, olha por incrível que pareça, eu fiquei em choque quando eu vi fundo escuro nas estampas tropicais pro outono e inverno. Gente, que bacana! Por quê, né, Leia? Que você tá falando isso. Porque, normalmente, a estampa tropical você acha só na primavera-verão. É ou não é, gente? E olha que bacana! As lojas estão trazendo essa opção também. A estampa tropical, não só a floral, de fundo escuro. Então, é muito interessante se você não é muito fã da floral, mas gosta de uma estampa tropical. E esse vestido tá tão bonito, né, gente? Eu gostei dele. Eu gostei do caimento dele, inclusive. Achei bacana. Pode marcar a cintura quem quiser. Tem problema nenhum, né? Se tiver um caimento mais reto. É muito bacana essa estampa. Eu achei uma estampa muito chique. Bem sofisticada. Então, é aquela estampa que eu não vou ter medo. Ai, será que essa estampa tá bacana? Será que eu estou transmitindo? Ou as pessoas estão me vendo nessa estampa mais arrumada? Ou não? Esse é um tipo de estampa que, pra mim, essa, né, é um tipo de estampa que, pra mim, passa muita sofisticação e... Olha, separo, sempre separo, porque eu acho tão importante, no nosso outono e inverno, os vestidos de manga longa. Bem, eu, Letícia, gosto muito dos mais curtos, tá, gente? Claro que não é naquele período muito frio, senão vou ter que colocar uma bota, né, de cano longo e tal. Mas, neste caso aqui, pode ser que você ache também longo, midi... Neste caso aqui é curto, mas você pode achar longo, midi, com manga comprida. E tá tudo bem. Pra mim, é um tipo de vestido essencial no guarda-roupa feminino, para todo outono e inverno. E, acreditem vocês ou não, continua forte, forte pro outono e inverno. Os vestidos jeans. Aqui, neste caso, separem o vestido midi jeans. Ele é de alcinha, mas aí você fica à vontade, amiga. O que você acha aí na sua cidade? Um vestido com alça, jeans, evazezinho. Tá bem bonito, inclusive, essas modelagens, viu, gente? Eles estão vindo um evazê, um evazê mais aberto, um evazê mais contido, com manga, sem manga, de alcinha. Então, fique à vontade. Mas eu quis trazer aqui essa informação, porque eu sei que eu tenho muita gente aqui que ama vestido. Beijo! A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!